Duas horas, quer dizer, a gente que iniciou, mas deu duas horas. Deu? Deu. Nem vi. Bateu um sono. Bateu, bateu um sono. Música de ambiência do... Música de ambiência do Mário, quer ver? Enquanto isso, Neemias Mescolin falou Sou professor e dou essas pistoladas do loop todo dia. Todo dia? É, porque dá aula todo dia e tá lá, dando pistolada. Porra, tá difícil, hein? Eu vou pegar aqui, hein, ó, a música. Acho que se tocar um pouquinho só não dá nada. A gente vai descobrir aqui, ó. Underwater 10 Hours. Puxa o áudio do NGA aí, Tejado, por favor. Ó o sono vindo na net. Ó o sono vindo, galera. Vamos caminhando para o encerramento de mais uma live aqui no Loop Infinito. E hoje estamos estreando uma novidade aqui, né? Como já são 11 horas da noite, a gente vai falando mais calmo. Põe uma musiquinha calma de fundo pra ir dando sono, pra ajudar a galera a dormir. Vamos dando uma amarelada na tela também, né? Faz o balanço de brilho. O modo noturno também. Ó, o Tejado vai amarelar a tela aqui agora. Vamos entrar no modo noturno. E vamos desejando uma boa noite pra todo mundo, porque amanhã ainda é quarta-feira. Tem muito trampo ainda pela frente. O nome disso é Night Shit. Mas tá chegando a sexta. Tá chegando a sexta. Aí, ó. Pronto, ó. Boa noite, galera. Por último, vou ler apenas rapidinho aqui. Estamos menos azulados aqui. O Neemias mandou aí pra gente. Naná, faz uma biografia sua só pra mim em dois minutos. Ô, Neemias, volta um pouquinho que eu contei. Eu como girino. Foi bem legal. Muito bom. Ó, tá ficando mais amarelo agora, galera. Tá, tá bem sépia. Agora tá no modo inferno o negócio. Muito boa noite pra todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu acho que é isso. Valeu demais. Espero que vocês tenham gostado de mais uma live. E que vocês agora estejam quentinhos aí nos seus redutos familiares. Pois é. Nas suas caminhas, nos seus cobertores. Lembrando que o link do teclado do Nanete, o link do monitor, o Trutone... Não é Trutone, Gabriel! Não é Trutone! Não faz isso. Trutone é outra coisa. Eu tô ficando nervoso. Eu já falei isso no Loopcast, pelo amor de Deus. Não é Trutone. É um modo natural, é um night shift. Trutone é pra equilibrar o balanço de branco. Não tem nada a ver. Vocês estão me deixando loucos. Calma. Boa noite. Calma. Boa noite a todos. Segundo o João Luiz Bin... Olha lá. Boa noite. Bin Gomes. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Põe barulho de chuva aí. Põe barulho de chuva. Eu durmo com barulho de chuva. Põe aí. Pera aí. Eu tenho aqui no... Não, aí você tira a música e põe barulho de chuva. Não, pera lá. Você dorme com barulho de chuva? É, você entrar que já vai aparecer vários. Frequência, 452 hertz. Barulho de chuva. Som de fundo. Som de riacho aqui, ó. Você tem uma EOS nativo. Com vontade de mijar. Chuva. Não, mas tá muito torrencial. Uma chuvinha pra dormir. Oceano, então. Tá. Tá, então o riacho mesmo. Boa noite. Boa noite. Ó, falar, falar sussurrando aqui agora. Vamos ao ASMR Loop Infinito. Desejando boa noite a todos vocês. Boa noite pra você. Boa noite pra você também. E boa noite pra você. Então vamos rodar a vinheta pra não interromper esse momento aqui, certo? Então vamos todos ao banheiro agora. E depois vamos dormir. Valeu, galera. E posso? Pode. Até a próxima. A gente se vê se os manacabados. Tchau. Até a segunda. Quinta-feira. Tchau. 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 Tchau, tchau.